Nossas lutas mais difíceis não são no ringue, mas sim dentro de nós mesmos. Se quer que alguma coisa mude, então faça por onde. O segredo de uma queixada perfeita é a ginga! Som de batuque na madruga? Eu tava treinando! Entra na roda e ginga! Eu sou dona de mim! Ai, regras não são pra mim. O segredo pra fazer mudanças é sempre perguntar, por que não? Na vida e na capoeira, a parada é ser flexível. Assim como a vida, meu estilo de luta é uma mistura de muitas coisas. Comigo, o papo é reto. Eu fui de arrasta pra cima. Tô indo de paz. Você tá me zoando? Meu saco de pancada bate mais que você. Agora o bicho vai pegar! Tamo junto, galera. Essa já é nossa. Avisa lá que a mãe tá on. Ufa! Quase! Chute na lua! Se me atacar, vou atacar! Quebrando o coco! Já era! Saca só essa! Nem me rela! Prevê isso aqui! Eu não paro, não! Aqui o bagulho é doido! Presta atenção! Eu tô aqui! Aú! Martelo cruzado! Mete o pé! Ataque surpresa! Sempre diferente! Esse é de lei! Tô só aquecendo! A surra é por conta da casa! Agora eu tô bolada! Segura o batuque! Vai uma vitamina C! Meus golpes são todos fora da caixinha! Partiu! Tô tentando achar o ritmo! Deixa a vida me levar! Comer fruta é muito bom! Posso fazer isso o dia todo! Aqui não pode dar mole! Tem que ficar ligado! Eu estou comendo! Tô tentando achar! É verdade! Tô tentando achar! Obrigado.